Era o fim da viagem. Seria também o fim do exílio, a consumação do amor, do tempo, da vida, do mundo e da morte pela identificação com o terrível? Era a pergunta, a pergunta fundamental. Então, possesso, temeroso e fascinado ao mesmo tempo, sonhando a sagração final da divindade feminina e selvagem, cantei o cantar final nos seguintes termos. Mas eu enfrentarei o sol divino, o olhar sagrado em que a pantera arde. Saberei porque a teia do destino não houve quem cortasse ou desatasse. Não serei orgulhoso nem covarde que o sangue se rebela ao toque e ao sino. Verei feita em topázio a luz da tarde, pedra do sono e cetro do assassino. Ela virá a mulher, a flã das asas, com os dentes de cristal feitos de brasas e a dessagrar-me à vista o gavião. Mas sei também que só assim verei a coroa da chama e Deus, meu rei, assentada em seu trono do sertão. Música 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 Música